Quando só brilha eu sinto calor, teu sorriso é a luz meu amor As flores dançam ao vento, meu coração em movimento Quando só brilha eu sinto calor, teu sorriso é a luz meu amor As flores dançam ao vento, meu coração em movimento É primavera amor, vem dançar Nosso ritmo quente, vamos nos amar Sobre o céu azul, tudo é tão lindo Teu beijo é o que eu estou sentindo Caminhando juntos, mão na mão, o mundo é nosso, só uma canção As estrelas brilham, a noite é nossa, com você ao lado a vida é gostosa É primavera amor, vem dançar Nosso ritmo quente, vamos nos amar Sobre o céu azul, tudo é tão lindo Teu beijo é o que eu estou sentindo Caminhando juntos, mão na mão, o mundo é nosso, só uma canção As estrelas brilham, a noite é nossa, com você ao lado a vida é gostosa É primavera amor, vem dançar Nosso ritmo quente, vamos nos amar Sobre o céu azul, tudo é tão lindo Teu beijo é o que eu estou sentindo As borboletas brilham, as borboletas brilham, as borboletas brilham, as borboletas brilham, o mundo é nosso, só uma canção No meu coração a primavera é tua lá É primavera amor, vem dançar Nosso ritmo quente, vamos nos amar Sob o céu azul, tudo é tão lindo Teu beijo é o que eu estou sentindo Quando a estação mudar eu vou lembrar Esse amor de primavera que veio pra ficar Sempre junto, sempre em flor Viva a primavera, viva o nosso amor